E nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí, na companhia da vice-governadora do Estado, Margarete Coelho, que está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos. Um prazer enorme. E Elivaldo Barbosa, em tempo real, vindo com informações da política para nós. Mais uma vez, boa tarde, Elivaldo. Já nos cumprimentamos. Pois é, Joelson. Boa tarde. Boa tarde, Indira. E boa tarde, vice-governadora Margarete. Agora, Elivaldo Barbosa, você já conversava aqui nos bastidores com a vice-governadora Margarete Coelho a respeito da importância do envolvimento do Estado no aquecimento da economia entre esses setores e da construção civil. O próprio presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Constituição Civil, já esteve aqui. Você, inclusive, conversou com ele, se não me engano, aí uns 15 dias, 10 dias. E ele reivindicava exatamente isso. O setor estava estagnado, está ainda estagnado, parado. E é nos segmentos da economia com maior capacidade de geração de emprego, de absorção de mão de obra. Mas alguns programas federais ficaram aí com dificuldade de celeridade, por exemplo, na área de habitação popular. E isso, de certa forma, repercutiu bastante neste segmento da economia aqui na região. O governo do Estado está atento também a essa questão, vice-governadora? E de que maneira pode ajudar nesse aquecimento da economia? Olha, nós estivemos agora na semana passada, final da semana passada, na sexta-feira, nós estivemos com o vice-presidente nacional da Caixa Econômica Federal aqui conosco, que trouxe uma notícia alviçareira para o setor da construção civil, que é a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o Minha Casa Minha Vida 3, e oferecendo a possibilidade de imóveis numa outra faixa, uma faixa que ainda não foi atendida pelo Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida 1, ele atende a uma faixa de até R$ 1.800. O Minha Casa Minha Vida, aliás, o faixa 2, ele atende aí uma faixa que vai de 3 a 6 salários mínimos. Então, fica aí, ali, entre R$ 2.400, R$ 2.500 e R$ 1.800, uma faixa etária que não era atendida, que há uma demanda reprimida aí. Então, a Caixa lançou o Minha Casa Minha Vida 3, para essa faixa chamada faixa 1,5, e disponibilizou para o Nordeste, que agora não é mais por Estado, agora o Minha Casa Minha Vida é por região, o que possibilita aquele Estado que trabalha mais, que a construção civil conseguir chegar primeiro, se aquinhoar, trazer esses investimentos para cá. Agora, chegar primeiro significa o quê? Levar projetos? Depende do governo? Depende da iniciativa privada? Depende de quê? Depende da iniciativa privada, mas a iniciativa privada depende do governo em alguns aspectos. Para que uma casa dessa fique pronta, precisa que a energia esteja ligada, que a água esteja ligada, precisa regularização fundiária, precisa da questão cartorária, e isso, às vezes, traz muitos entraves para os construtores, para que eles possam chegar a esse financiamento, entregar essas residências, a esse problema aí desses entraves burocráticos. Então, nós compusemos, compusemos, hoje o governador já nomeou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho será presidido por mim, mas dele deverá fazer parte, a Caixa Econômica Federal, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, a quem os cartórios estão vinculados, acho que a Associação, a Nureg, que é a Associação dos Cartórios, deve ser chamada também, a Gespisa, a Eletrobras, as prefeituras dos municípios que vão receber esses investimentos também, porque tem a questão da regularização fundiária, sentarmos em volta de uma mesa para darmos condições desses investimentos chegarem, do Piauí chegar à frente, chegar melhor preparado na disputa desses recursos. E trazer para o nosso Estado, aquecer o mercado do setor imobiliário, aquecer o setor da construção civil, enfim, trazer esses recursos para o Piauí. Não só aquecer o setor, mas disponibilizar as casas para a população que precisa da sua casa. Uma faixa que ainda não foi atendida, exatamente. Agora, vice-governadora, boa parte dessa burocracia, dessa dificuldade que o Estado possui de resolver algumas questões, como por exemplo o caso do saneamento, que é uma exigência também para algumas construções, está ligada à dificuldade de uma empresa estatal, que é a Gespisa, em levar a rede de saneamento com a velocidade que precisa dentro da necessidade da população. Para isso, foi pensado parceria público-privada em muitas dessas instituições. A Caixa Econômica, também parece, vai ser parceira neste assunto. Esse assunto também foi tratado no encontro com o vice-presidente da Caixa? Não, nós tratamos, sim, desse assunto do empréstimo que o Estado do Piauí tem com a Caixa e também dessa questão do setor habitacional. Foi uma reunião bastante produtiva, uma reunião bem, bastante, vamos dizer assim, participativa. Enfim, nós tiramos encaminhamentos para resolver esses três negócios, vamos dizer assim, que o Estado do Piauí está buscando atrair. E a parceria com a Caixa para garantir que a parceria público-privada também possa ser? Olha, nesse aspecto, continua andando tranquilamente. Nós precisamos apenas, é uma discordância do Estado do Piauí com o Banco Central, no seguinte aspecto, há uma, vamos dizer assim, um score que o Estado precisa atender a fim de que possa fazer jus a empréstimos, sejam internos, sejam externos. O Estado do Piauí, por uma interpretação do Banco Central, o que que aconteceu? O Estado do Piauí, quando nós recebemos o fundo de previdência, ele havia sido sacado. Então, no ano, isso, ano de 2013, 2014. Ano de 2015, 2016, esse fundo foi recomposto. Como verba previdenciária é considerada verba salarial, verba de pessoal, melhor dizendo, termina que o Estado do Piauí ficou com um volume muito expressivo de gastos de despesas com pessoais. O que tirou o Estado do Piauí, que tinha uma classificação de A, B, o Estado do Piauí era B1, B+, o Estado do Piauí caiu para C, o que inviabiliza, o conceito caiu, isso inviabiliza. Então, nós estamos rediscutindo isso com o Banco Central, demonstrando que essas verbas não são verbas, vamos dizer, são verbas ocasionais, é a recomposição de um fundo que o Estado tem que fazer e que isso não são despesas correntes desse ano, né? São de anos anteriores e que é uma coisa pontual, não é uma verba, vamos dizer, que seja frequente, que seja todo mês, que seja uma coisa frequente. Agora há pouco, a senhora estava inclusive presente lá no Palácio do Karnak, o governador numa conversa com o jornalista acabou falando também sobre política, afirmando que tem intensificado diálogos com partidos que ainda não são da base, como o PMDB e outras legendas, mas também com o PP. E na semana passada a senhora declarou que o partido vai pleitear um tratamento equivalente ao desempenho que teve nas urnas das eleições municipais, ou seja, mais espaços no governo. Olha, o que se tem dito é o seguinte, se nós vamos trazer novos, e isso eu acho correto salutar que aconteça, nesse multipartidarismo que nós vivemos, nós precisamos de conversar com todos os partidos e estarmos sempre abertos. O próprio PP tem conversado muito frequentemente, tanto em nível nacional quanto em nível estadual com o PMDB, há um relacionamento muito bom do nosso presidente, senador Ciro Nogueira, com o PMDB em nível nacional, muito especialmente também em nível estadual. Mas o que se diz é, se nós vamos trazer outros partidos para ocupar a base, isso não pode comprometer a participação e a representação que o partido tem já como, vamos dizer, como parceiro de primeira hora. Então, não vamos discutir esse assunto porque acho que isso é um assunto superado entre o senador Ciro e o nosso governador Wellington Dias. Agora, se nós vamos fazer uma reorganização no governo e nós vamos reconhecer o tamanho de cada um dos partidos políticos, o PP, eu acho que é legítimo, é legítimo a pretensão do partido de que se nós vamos ampliar a base de outros partidos, que se amplie proporcionalmente também a do Partido Progressista, que é companheiro de primeira hora, que tem sido, vamos dizer assim, tem sido parceiro o tempo inteiro do governador e não percebo... Está satisfeito com essa situação também atual da aliança? Olha, o partido está acompanhando, né, essa conversa do governador Wellington Dias, ele está fazendo, como ele gosta de dizer, uma rodada de conversações, ele está conversando com todos os partidos, já conversou com o PP, né, acho que o PMDB, as conversas também se desenrolaram bastante essa semana passada e depois de conversar, de ouvir a todos, ele sentará à mesa, né, como ele sempre faz e serão, vamos dizer, as propostas serão colocadas. Então, nesse momento, se o partido puder, se houver ampliação de base de outros partidos, o PP também pleiteará a ampliação da sua base. O PP cresceu muito, né, nós hoje somos da base o partido que tem maior representação na Assembleia, somos também o que tem maior número de prefeitos, que mais elegeu, que cresceu, então é, vamos dizer... Não tem proporção atualmente, não obedece a essa proporção na sua avaliação. Exatamente, exatamente. Se vai crescer a base de outros partidos, que se cresça do PP também, na proporção em que o PP cresceu. Você acha que está se tendo dado atenção demais ao PMDB nesse momento, em função de não ser um partido aliado de primeira hora? Olha, o que eu entendo é que o PMDB é um partido importantíssimo no cenário estadual, né, e é um partido que todo um, qualquer governador quer ter, né, na sua base, né, mas essa questão do tamanho da participação do PMDB, eu acho que não é uma proposta fechada ainda, isso está em discussão e do que eu entendi da conversa que tivemos com o governador Wellington Dias, depois de conversar com o PMDB, essa conversa será posta à mesa com os outros parceiros, a fim de que seja analisada, avaliada. Não é do estilo do governador Wellington Dias passar como, vamos dizer assim, vir como um trator sem ouvir os aliados sem ouvir as bases, essa não é bem a característica dele. O governador Wellington Dias é um homem de muita conversa, é um homem de ouvir bastante e eu acho que ele ouvirá os parceiros e isso será bem discutido, bem resolvido, de forma que eu não percebo aí no horizonte, nós que nós estejamos diante de um cenário de tremores ou de tumultos nessa base, não, né, mas vamos sentar todos à mesa, conversar, essa conversa será serena, será sincera, será madura e eu tenho certeza que ele será também um resultado justo para cada um dos partidos. E vai caber todo mundo? Cabe, cabe sim. Indira Gomes. Vice-governadora, nós recebemos muitas perguntas aqui, eu selecionei as três mais diferentes aqui. A primeira fala dessa questão da parceria público-privada, que a gente deve receber um financiamento aí de 5 bilhões de reais para aplicar em diversas áreas, né, saneamento, transportes e um telespectador pergunta se já tem uma definição de por onde começar esse trabalho, onde deve iniciar esses investimentos. O outro telespectador fala aqui sobre a greve dos auditores em saúde da CESAP, se já tem alguma definição. E um terceiro questionamento que foi feito aqui, muito com relação aos problemas de abastecimento de água, que é uma situação muito recorrente em Teresina, se tem uma previsão de investimentos ou de melhoria nesse sistema de distribuição da GESPISA. Bom, a GESPISA estaria juntamente na questão da parceria público-privada. Está sendo estudada, está sendo viabilizada, a Assembleia vai ter que participar também, enfim. Mas está muito bem encaminhada, não temos grandes entraves, é uma questão da burocracia mesmo. A Viviane, que é a representante que preside esse setor de parcerias públicos-privadas, é extremamente competente, ela é uma pessoa muito centrada, muito focada e eu tenho certeza que já muito em breves dias nós teremos uma resposta positiva nesse aspecto, teremos avançado bastante. E com isso, essa parceria público-privada, uma das grandes, a grande mesmo motivação dela é resolver a questão do abastecimento d'água e do saneamento básico. Não justifica que uma cidade como Teresina está coberta só cerca de 30% com saneamento básico. E avançar nesse aspecto, porque nenhum país, nenhum Estado desenvolvido pode se dizer como tal, com o saneamento básico completamente defasado como está o nosso. E com isso resolver também o abastecimento d'água. A questão da greve, as conversações estão em andamento, nós temos, o nosso secretário Franzé é sempre muito afeito ao diálogo e eu tenho certeza também que chegaremos a bom termo. Reconhecendo a situação que não só o Estado piauiense passa, mas todos os demais Estados, nós chegaremos a bom termo também. Então, ok. Eu queria agradecer a senhora vice-governadora do Estado do Piauí, Margarete Coelho, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, é um prazer sempre. Muito obrigado. Levaldo Barbosa, continua conosco, daqui a pouco a gente volta com mais informações da política. É isso, Gelsa.